E hoje, excepcionalmente com ela, a nossa jornalista Nathalie Messias. Habitualmente, você encontra ela pelos principais pontos aqui da capital do estado, buscando as informações e hoje no nosso estúdio para trazer as informações sobre as eleições. Oi Nathalie, boa tarde, bem-vinda ao Bande Cidade. Bom dia, Gilson e a todos que estão assistindo o Bande Cidade. Por aqui, em alguns dias estarei com vocês no quadro Bande Eleições, onde vamos trazer algumas notícias sobre o cenário político 2022. Agenda dos candidatos ao governo de Rondônia e muito mais. A nossa primeira notícia é que o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou serviços para que o eleitor possa buscar o atendimento sem sair de casa. A medida foi tomada visando preservar a saúde dos eleitores e servidores da justiça eleitoral. Já está disponível aos cidadãos que buscam regular usar o título eleitoral ou fazer alterações no documento sem sair de casa. Através do sistema Título Net, o cidadão poderá resolver pendências no conforto do lar. Por meio do sistema, o eleitor poderá requerer a primeira via do título, mudança de município, alteração de dados pessoais, alteração do local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade e ainda a revisão para regularização de inscrição cancelada. No site do TSE, o eleitor poderá ainda realizar a impressão do título eleitoral, verificar locais de votação, emitir multas eleitorais, certidões e justificar a ausência. Vídeos explicativos ilustram como o cidadão deverá proceder para resolver cada situação. O contato telefônico para orientações das zonas eleitorais pode ser obtido na página do Tribunal Regional Eleitoral da respectiva unidade federativa ou em consulta às zonas eleitorais. Antes de solicitar alteração de endereço ou de outros dados pessoais, bem como no caso de regularização de inscrição, verifique se possui débito com a justiça eleitoral. Caso possua, emita o boleto e efetue o pagamento no Banco do Brasil. Agora vamos saber como está a agenda dos candidatos ao governo de Rondônia para hoje. Reunião, o candidato Daniel Pereira, pelo Solidariedade, tem reunião pela manhã no grupo LGBTQIA+, comitê de campanha Daniel Pereira. Às 14, encontro com antigos, antígidos, de Rondônia em defesa da Amazônia. No período da tarde, inauguração do comitê de campanha da deputada estadual Rosinha Vieira. À noite, entrevista à emissora de TV. O candidato Léo Moraes, pelo Podemos, de manhã teve entrevista à emissora de rádio e também entrevista à emissora de TV. À tarde, ele terá entrevista em podcast e à noite, sabatina em emissora de TV e também em reunião política no bairro Três Marias. O candidato Marcos Rocha, pelo União Brasil, de manhã teve caminhada no comércio de Ouro Preto do Oeste e também teve entrevista para a emissora de rádio em Ouro Preto do Oeste. À tarde, caminhada em Giparaná e concentração na praça do bairro Jardim dos Imigrantes. O candidato Marcos Rogério, pelo PL, teve reunião no comércio de Cacoal, de manhã, e também caminhada no centro de Cacoal com os candidatos locais. Também teve reunião com a diretoria da Associação São Daniel Combone e reunião com lideranças em Espigão do Oeste. À noite, ele terá reunião com dirigentes maçônicos em Porto Velho e também reunião política no bairro Coab, zona sul de Porto Velho. O Pimenta, de Rondônia, pelo partido PSOL, teve entrevista de manhã para site de notícias e, à noite, uma sabatina em emissora de TV. O Valqueiroz, pelo partido Agir, teve uma viagem e adesivo de veículos em residências de apoiadores nas cidades de Buritis, Campo Novo, Montenegro, Ariquemes, Seringueiras, São Miguel e Costa Marques. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia realiza a simulação de auditorias das urnas. Em Rondônia, existem 29 sessões eleitorais e 4.200 urnas eletrônicas. Um dia antes das eleições, tem o sorteio das urnas, que farão parte da auditoria. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia realiza a simulação de auditoria das urnas. Essa auditoria vai acontecer no dia da eleição, conferindo se o voto digitado na urna bate com o voto que foi impresso. O juiz João Rolin explica como acontece o teste hoje, uma preparação para 2 de outubro. O treinamento hoje aqui, ele visa checar o sistema de auditoria da urna. O que é isso? É a votação paralela que ocorrerá no dia da eleição e no mesmo horário da eleição, de 7 às 16 horas. No domingo, quando acontecem as eleições, 20 urnas são escolhidas para essa auditoria. São as urnas de lona. Essa votação paralela não influencia a eleição, porque isso não é jogado na totalização. É uma votação paralela, simulada, com candidatos reais, mas para checagem da transparência, lisura e compatibilidade da urna, mostrando que a votação em papel bateu com a votação digitada na urna. Em Rondônia, existem 29 sessões eleitorais e 4.200 urnas eletrônicas. Um dia antes das eleições, tem um sorteio das urnas que farão parte da auditoria. Será feito um sorteio com as entidades fiscalizadoras, partidos políticos, Ministério Público, OAB. Em que nós sortearemos 20 urnas. Essas urnas, se forem no interior, nós vamos buscar dia 1º para dia 2 estarem aqui. No local dessa urna sorteada, irá uma outra, também lacrada, com carga de candidatos, que funcionará no dia da eleição, eleição oficial. Para que não haja alimentação dessa urna de votação paralela no sistema de totalização, é gerado um código, certo? Nessa urna sorteada e na urna que ficou no local é gerado um outro código. Vai valer o código daquela urna da sessão eleitoral. O sistema de votação paralela, de acordo com o juiz João, será realizado no Porto Velho Shopping, aberto ao público, tudo filmado e transmitido online no YouTube, além de auditores presentes no local. Obrigada a todos que nos assistem. Amanhã estarei de volta para trazer mais informações sobre esse período eleitoral. Agora é com você, Adilson. Até mais. Ok, Nathalie. Obrigado pelas informações. E bem-vinda, né? Deve continuar com a gente os próximos dias também, Nathalie. Pode ser que sim, Adilson. Amanhã estarei de volta. Olha aí. Então tá bom. Muito obrigado. A gente aguarda a sua presença aqui e os principais assuntos relacionados às eleições. É importante a gente falar sobre o processo eleitoral, principalmente sobre aqueles pontos que muitas das vezes o cidadão acaba não tendo acesso à informação. Vejam que o processo de transparência do uso da urna eletrônica já começa a ser disponibilizado e articulado pela justiça eleitoral. Teremos agora essa auditoria que deve acontecer com pelo menos 20 urnas das mais de 2 mil urnas. Se não estou equivocado aqui, a gente tem no estado de Rondônia. Tudo o que acontece relativo às eleições de 2022 passa na tela da TV Meridional no nosso quadro Ban de Eleições.